A mão para o levantamento, vem na primeira trave, tem desvio, Eder! Eder! O gol, Juninho no cruzamento, o praia, o toque de cabeça, Eder! Sandri, lançou na frente, Angulo vai bater, Eder! Eder! Lindo a bola, a Rascaeta limpou, levou para o pé esquerdo, mais um drible, bateu, Everson! Lindo a bola, a Rascaeta limpou, levou para o pé esquerdo, mais um drible, bateu, Everson!